Olá, estamos de volta aqui com o nosso projeto Tributos em Foco, sempre esse quarteto, sempre não, quase sempre esse quarteto aqui, dois homens de um lado, duas mulheres de outro, mas não significa dizer que estão em oposições não, aqui a gente quer falar de um assunto que é chato, de um assunto que pouca gente quer falar, mas que afeta diretamente a vida do empresário, e esse é um projeto em que a gente quer trabalhar tributos não só para o comércio exterior, como sempre foi o nosso foco aqui, principalmente o meu foco no comércio exterior com o Comex Blog, mas a gente quer trazer outras pessoas falando de assuntos que afetam o empresário, a gente aqui está falando também para o empresário. Na nossa bancada aqui, Daniela e Fraga, Karim Melo, André Telles, os três representando aqui no nosso quarteto a rede de consultoria, eu do Comex Blog, que também estou na rede de consultoria, ou seja, a gente está aqui numa matriz, tudo misturado. E o tema de hoje é um tema que eu estou muito curioso, que são verbas indenizatórias. Antes, rapidinho, vamos dar um alô aqui para quem está nos vendo e ouvindo. Começando você, Dani, tudo bem? Tudo ótimo, e é com vocês. Joia também. Caroline, nossa, chegou no time há pouco tempo, né? Sim, tudo certo também. André já é o decano da nossa bancada aqui, tudo bem, André? Tudo bem, mas a questão de decano não é muito boa não, né, Caio? O decano está meio... Os que estão aqui é o mais experiente, né? Dani, eu vou começar com você. Verba indenizatória, que é o nosso assunto aqui. Isso é um nome diferente que diz o quê? Então, verba indenizatória, o que é isso? É uma discussão muito antiga já, que a gente tem, e a gente fala, o que é uma verba indenizatória? A verba indenizatória nada mais é do que uma compensação, uma compensação que é devida para alguém. Isso é uma verba indenizatória, tá? Então, a gente está entrando num assunto que é verbas indenizatórias, INSS sobre as verbas indenizatórias. É esse o nosso assunto de hoje, que são as contribuições previdenciárias sobre incidentes sobre as verbas chamadas indenizatórias. Mas, Dani, o que é isso? Essa verba indenizatória? Gente, nada mais é do que quando você trabalha, quando você presta um serviço, você tem uma remuneração sobre esse serviço prestado. Só que algum desses serviços que você presta, que aí é fora do teu contrato de trabalho, como, vamos dizer assim, as suas férias indenizadas, a sua hora extra, isso é além do contrato de trabalho, é extra, é indenizatório para você entender o que é uma verba indenizatória. É uma compensação a um dano, a alguma coisa que foi para, que você prestou para alguém. Então, assim, você tem que ser recompensado por aquilo. Então, é uma verba indenizatória. Entendeu? Caroline, por que esse é um assunto tão debatido há tanto tempo? O que há de tão complexo para a justiça, principalmente para o INSS entender isso? Muitos doutrinadores e até rejuízes tratam como essas verbas indenizatórias como um prejuízo, por conta de pagar o excedente, pagar a mais, mas nós temos o entendimento que se é o excedente, tem que, é um, não tem como calcular a nossa base de cálculo, ela está excedendo até a nossa base de cálculo. Para o empresário, a base de cálculo, ela fica muito alta, fica muito excedente. Então, a folha anual dele, retirando todas essas verbas indenizatórias que não entra como remuneração do empregado, ela dá uma caída, ela tem uma queda. O importante, Carlos, também, é assim, que as verbas indenizatórias, no meu entender, são verdadeiras gratificações pelo trabalho, sabe? É, décimo terceiro salário, é uma gratificação natalina, já chama, o décimo terceiro salário, ele tem um nome, gratificação natalina, o nome dele é esse, gratificação natalina. Então, é uma, a verba indenizatória é uma gratificação, é um prêmio, é um, uma coisa que é diferente da remuneração, sabe? É bem diferente, né, André? É, vamos lá. É, nesse ponto, até vou aproveitar o gancho aqui, é que eu vou levantar, eu gosto muito de, aquela expressão, né, Carlos, back to the basics, né, voltando ao básico, né, vamos para o começo, aos papos que a gente já fez. Então, qual o começo dessa, dessa confusão toda? É, 8, 2012, vai 93, 92, depois da Constituição, Constituição 88 da gente, né, é, ela veio dizendo o seguinte, que incide contribuição previdenciária sobre a remuneração. Aí, começamos com a discussão, o que que é remuneração? Você pega o pai dos burros, né, o dicionário, remuneração é uma conta prestação para um serviço prestado, para isso. Só que aí, aí começando a discutir, tá, se é sobre o serviço prestado, eu só consigo, pela lei, eu só posso trabalhar 8 horas por dia, ou até 2 extraordinárias, 40 horas ou 44 horas semanais, tudo que eu faço além disso, o recibo além disso, não tem, não tem um serviço prestado. E se você observar, estamos falando de 14, 16, 18, até 20 itens que compõem uma folha salarial. Você já teve a oportunidade de observar um chamado overite ou contra-cheque, a depredo do Estado? Se o cara trabalha numa indústria, então, num posto de combustível, se o cara trabalha como, esses caras que estiva, o cara que é empregado numa estiva, para ficar mais próximo, ou com esse tipo, o overite do cara tem 3 páginas. E aí, ele recebe hora extra, recebe periculosidade, recebe não sei o quê, descansa semana remunerada, um monte de coisa, se você observar bem, ele trabalhou só 40 horas. Só não, trabalhou 40 horas. Então, tudo que não é que vai além disso, a nosso ver, vem naquela conceito da indenização. Ou seja, você está fazendo algo a mais. Por estar fazendo algo a mais, você vai ser pago por isso, não remunerado. Você vai ser indenizado por isso. E aí, são indenizações legais, para evitar que o governo, que o contratante, o empresário, fique naquela assim, eu pago ou não pago o negocinho. Então, a lei colocou alguns pontos. Isso aqui tudo, você é obrigado a pagar. Com caráter indenizatório. Com caráter de repor o tempo a mais que ele deu. Só que, vem a discussão, é uma remuneração, quando não tem um serviço específico prestado? E estamos falando de um impacto gigante nisso daí, porque, não sei se vocês sabem, mas a grande questão, um dos motivos do Simples Nacional ter tanto sucesso no Brasil, é porque dizem que com o Simples Nacional você não paga o INSS sobre o empregado, sobre a folha. Estamos falando de 75% dos negócios no Brasil estão em Simples Nacional, por quê? Para não pagar o INSS. Então, estamos falando de pedaços que são interessantes. E a depender da questão, do tipo de empregado, para ficar próximo, vou dar um exemplo de um cara que trabalha na transportadora, no descarregamento, coisa desse tipo, ou seguranças, vigia, etc. Chega a dobrar a remuneração do cara. Por exemplo, Carlos, vamos dar um exemplo. Quando você vai contratar alguém, qual a conta que você faz do salário dele? Salário mais do que eu vou deixar para o governo, né? Realmente, se faz uma conta, é 2.2, 3.2, tem uns números mágicos assim. O que é isso? Estão falando de imposto de renda, estão falando de contribuições validenciárias. Então, o cara às vezes bota no bolso 100, mas o INSS deve ser sobre 200. Exatamente. Pois é. Então, Dani, a gente paga em INSS sobre o quê? A gente paga hoje em INSS sobre... O empregador paga em cima da folha salário, né? O INSS, o empregado também paga uma parcela e várias outras coisas. A gente tem também os terceiros. Então, em si, tem INSS aí sobre receita, faturamento, lucro. Eu ainda tenho uma dúvida sobre essa verba indenizatória. Ela é pacificada se eu hoje aqui pago X de salário, X de verba indenização para o empregado, para ele interessa quanto ele está botando no bolso. Quanto mais ele puser no bolso, melhor para ele. Mas na hora de recolher os tributos, isso é dividido. Quem faz isso para mim tem a obrigação de saber que isso é verba indenizatória, isso é remuneração, e eu vou pagar só sobre a remuneração ou não? Estou pagando sobre tudo. Então, vai falar, Dani. Oi, Dani. Pode falar. O que acontece, Carlos? Na questão, se isso é muito feito, talvez a Carol possa falar um pouquinho sobre isso, na questão quando, assim, já vem no tempo a prática, quem já teve experiência de questão trabalhista, quando você tem as condenações, os acordos, você tenta colocar todo o valor que o empregado vai receber como indenização. Para quê? Para você não pagar em excesso sobre isso. A discussão não é se incide sobre indenização ou não, a discussão é sobre o que é indenização. O que é indenização, né? É, isso aí. Esse que é o ponto. Então, vamos lá. Por exemplo, verbas indenizatórias, porque é pacífico na investigação que incide contribuição previdenciária sobre a remuneração. O quê? Então, sobre indenização, não tem. Não incide. Não. Então, a questão é conceito. O que é indenização e o que não é? A nossa bíblia do ADK é o seguinte, tudo que não for habitual, eu acho que é indenização. O INSS é não. Tudo que você bota na folha do cara é remuneração. O INSS, sim. Para a gente, é habitual. Todos os dias ele faz isso. Como é que funciona? Não, não é habitual. Então, não é remuneração. Não é uma prestação de serviço. Pois é, Carol. Eu vou jogar uma bomba na sua mão prática, que acontece aqui comigo. Diga, manda. O conceito de quem presta assessoria contábil para mim diz o seguinte, esta é a remuneração que você vai pagar e até 50% do salário, tudo que você puser ali é indenização. E aí entrou qualquer coisa, computando até 50% do salário, é permitido fazer como verba indenizatória. Está certo isso? Bem, primeiramente, a gente precisaria ver qual que é o ramo da atividade, quantos funcionários a empresa tem. É difícil responder, assim, de 50%, porque a gente não trabalha com valores, né? Mas aí, para sanar essa dúvida, o STF veio e disse assim para a gente, olha, a gente pode determinar que as indenizações do INSS vão ser sobre o auxílio doença, o aviso pravo indenizado, um terço de férias, o auxílio transporte e o auxílio alimentação. Então, talvez, esses 50% estejam abertando todas essas verbas. Tudo depende, exatamente. Tudo depende, Carlos. Que 50%, quais são essas verbas que ele está colocando nesses 50%? Porque não é matemático. Não é assim, ah, 50% você paga, o outro 50%, não é bem assim. É. O que é esses outros 50%? Eu poderia ter uma verba indenizatória de 200% do salário? A depender, sim. Vamos colocar um exemplo muito fácil. Se eu desse um auxílio moradia que custaria duas vezes mais o salário da pessoa. Auxílio moradia, no caso, já é uma discussão muito forte de auxílio moradia também, tá? Por exemplo, quando eu fui transferido mesmo de Vitória Belo Horizonte, a gente recebe um auxílio. Recebe. E o valor era muito maior do meu salário. E tinha que ter um cuidado de como escriturar isso para não configurar tanto base para imposto de renda como para a INSS também. Eu fiquei durante dois anos recebendo benefício. Exatamente. Se você tem uma ideia, Carlos, quer ver um exemplo que, a depender, o pendulho, a jabuticaba, o que coloca mais, pode suplementar a questão do salário de base? Pega a segurança, vigia, médicos que dão plantão, que trabalham de turno. Porque tem uma coisa, tem o... Vamos supor, vigia, por exemplo, ou que trabalha num posto de combustível. O cara tem periculosidade e insalubridade. Um é em cima do salário mínimo, bacana, tem limite. O outro não, é sobre a remuneração dele. Tem limite. Se o cara dá plantão noturno num posto de combustível. Tem as horas extras excedentes ainda, que vai incidir muito mais verbas, né? Exato. Quando você bota tudo, você pega o salário base do cara e a menor parte. E as comissões também, André? Estamos falando de salários, miniaturas, com as comissões de ganho. As comissões têm também caráter. Tem essa questão, que faz a base, se é a rotineia ou não. Exatamente. Uma comissão de um vendedor que trabalha numa loja de eletroeletrônicos, que ele ganha salário do comércio e a comissão pode ser cinco vezes mais o salário do comércio. O que se criou, na verdade? Aí, no caso, a regulação, qual é a remuneração dele? Aí vai ser base também, tá? O normal hoje é básico, é uma remuneração. Exato, sim. Eu não sei o que é o primeiro. Tem que ver se essa comissão, por exemplo, a gente fala comissão, tem que ver se essa comissão, ela tem esse caráter remuneratório ou se ela tem esse caráter, a gente tem que pegar sempre o caso concreto, entendeu, Carlos? Não é receita de bolo. Isso. Não é você pegar a receita de bolo, ah, vou fazer isso, isso, isso. Não é bem assim. A gente vai ter que analisar cada caso de cada contribuinte. Mas eu posso te dizer que quem presta serviço para pequenos e médios empresários tem isso em cima da mesa como receita de bolo. Aqui foi uma receita de bolo. É quantos funcionários? Você pode fazer isso, 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 isso. Não ultrapassar 50%, pode pagar em dinheiro na folha, caindo na conta corrente dele. Você não precisa controlar. Ah, mas esse ponto aí é o seguinte, entendi. Esse ponto ele está colocando, mas por questão trabalhista, para não incorporar a remuneração, porque, inclusive, ele coloca você no simples, né? Exato. Se a gente fala no simples, aí muda a discussão. Isso é bem interessante, essa questão, Carlos, da parte tributária, tanto quando a gente fala de INSS, quando a gente fala de imposto de renda também. Porque se você observar, a gente está falando aqui, estamos rodando, falando, trazendo alguns comentários, e vamos, daqui a pouco, te dar o histórico também da discussão, porque chegou onde chegou agora. Falamos só de empresas, né? Aí, quando você fala de empresas, você tira 75% das empresas jogando simples, acabou a discussão. A discussão é com as empresas maiores, em tese. Só que o seguinte, e o empregado, cara? O empregado que estava sendo tungado todo mês 11% da remuneração do cara. Ele nem sabe quem pode discutir isso. Eu estou lá com uma base, eu estou discutindo um monte de itens para não recolher meus 20% de INSS, para não recolher meus 3% a 6% de Satirat, para não recolher meus 6% a 8% de terceiros, empresa, massa. E os 11% do empregado? Ninguém discute, né? Eu não vi um sindicato discutir isso até hoje. Verdade. É, óbvio. Eu vou entrar com uma ação para poder proteger meus sindicalizados. E essa discussão também, né, André? Ela não é só da contribuição previdenciária, que é o INSS, que a gente vulgarmente chama, é também a contribuição previdenciária do SAT, do RAT, também a mesma coisa, o mesmo pensamento. Não pode incidir o SAT e o RAT nas verbas indenizatórias, né, André? Não é isso? Também, exatamente. E a base também do sistema S, do terceiros, que usa como folha. Então, assim, tem que estar muito separadinho com essa base, com a situação. E aí, depois, a gente fala da discussão. Se 90% dos empregos brasileiros são dados por empresas pequenas e que são assessoradas por outras empresas pequenas de serviços de contabilidade e tudo mais, tem um tsunami de dinheiro rolando que poderia ser discutido, ninguém discute, porque se eu pago aqui 30 reais a mais, 50 reais a mais, sei lá, está tudo bem, não vou discutir isso. Aí você pega no universo de 15, 16, são 20 milhões de CNPJs que a gente tem no Brasil, né? Vai lá, 17 milhões de pessoas que não estão discutindo. Olha quanto dinheiro está sendo jogado aí pela janela, né? Que poderia estar no bolso. Que poderia estar no bolso do empregador. É, você tem uma ideia, a gente briga muito no país por questão de um bolso à família, né? Que é cento e poucos reais, mais ou menos. Só a parte dos empregados que eles pagam indevidamente, esses 11% do retiro deles, é muito maior que isso. Discute. porque é pro empregado, é 50 reais por mês, você acha que um cara que é engenheiro numa empresa vai estar preocupado porque está descontando 11% em cima? Ele nem sabe disso, nem se preocupa, porque, pô, não vou entrar com uma ação para discutir 50 reais por mês. E quando, assim, as entidades de classe podiam fazer isso, né? De forma coletiva. Ah, esse era o papel, né? Isso deveria ser o papel. Isso deveria ser, né? Isso deveria ser o papel. Mas aí a gente fica nessa questão, Carlos, isso que a gente sempre fala, assim, a gente complica demais o tributário, porque, se você tem ideia, a gente vê essas discussões, eu estou aqui, eu olhei rapidinho, quando essa questão do verbo legislatório estava caminhando muito bem, estava quase pacificada, estava pacificada já, a Receita Federal aceitando muitas coisas, já vendo que o negócio estava caminhando bem. Aí veio o Supremo, depois, em 2017, com o começo, Marco Auello para valerar, vem com mais ideias e reabre a discussão toda de novo. E estava voltando a analisar tudo no Supremo. Uma coisa, estava decidida no STJ. Essa é interessante. Pois é, André, e qual é o histórico, então, dessa discussão? Histórico, vamos lá. Eu sou mais velhinho, eu sou decano, vou contar o histórico da discussão. A discussão foi desde 92, 93, para variar. Vinhamos caminhando, historicamente, o contribuinte ia perdendo as ações e continuava discutindo, até que o STJ começou a analisar essas questões de verbas identizatórias e começou a ter decisões favoráveis. Lá para o ano de 2006, 2005, 2007, ele começou a decidir que não incidia verbas identizatórias, não incidia INSE sobre verbas ditas identizatórias. Por quê? E por que ele decidiu isso? Porque, quando eu falo a base de cálculo, o que a gente falou é remuneração. Um pouquinho antes, não sei se vocês lembram, do ex-ministro Joaquim Barbosa, teve uma decisão dele no Supremo, numa questão de imposto de renda à pessoa física, em que ele disse que não é considerado renda, remuneração, base de cálculo, as indenizações. O que é indenização aqui? Aquilo que não é habitual, foi o que ele disse. Feito isso, o STJ começou a decidir, se não é habitual, não é remuneração. Se não é remuneração, não é base de cálculo do INSS. E foi no incidente, né, André? Isso. Ele começou a decidir, e o STJ chegou num ponto, lá para 2012, por aí, em série de recurso repetitivo, que se lembra aquelas decisões que a gente falou que vinculam a todos os juízes. Ele chegou a decidir o seguinte, não incide INSS, contribuição previdenciária sobre as verbas de incidência todas. E ele arrancou algumas. um terço de férias, gozadas ou indenizadas, aviso pré-indenizado, os 15 dias que antecedem o começo do auxílio-doença ou auxílio-acidente. Falou porque também, teve algumas coisas que ele falou também, outras verbas. Em 2009 também, né, André? Lembra que teve aquele boom de ações que teve de verbas indenizatórias que todo mundo falou, não, está chegando a questão, o Supremo está para decidir a questão da prescrição. E todo mundo começou a entrar para poder também não perder o seu direito. Então, foi aquela loucura. Isso. Na verdade, até 6 de julho de 2009, quem entrasse com a reação entre 6 de julho de 2009 poderia buscar 10 anos que tinha discussão dos tributos por homologação, que aí é outro... É outro... Mas assim, como é que está hoje? Então, chegamos no STJ, recurso repetitivo, e a procuradoria da fazenda chegou a fazer na portaria conjunta, colocou naquela lista, Carlos, de não deixar nem recorrer. Então, quando tivesse, as empresas começavam a fazer administrativamente, de boa, vai fazendo, porque o auditor veio aqui, mas não vai questionar, começou a fazer valer o direito. E algumas discussões continuaram. Quando chega em 2010, 2017, aí o Supremo vem e fala, em repercussão geral, fala o seguinte, a contribuição social à carga do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado a qualquer título. Ou seja, e ele está falando de uma discussão que começou em 90 e tanto, foi julgado em 2017. quando ele fala isso, a procuradoria, opa, tem uma chance de começar a reverter no Supremo. Porque eu vou dizer o seguinte, um terço de férias, ah, é extra, tudo bem, não é do salário, mas esse um terço de férias, você recebe todo ano. É habitual? É habitual? Segundo ele. Uma hora extra que você faz todos os dias, duas horas extras, é via o habitual. é esse que é o ponto da procuradoria, você está falando igual procurador, então ele fala assim, opa, reabriu, botou um aviso na receita da procuradoria, vamos rever esses pontos e esperar o Supremo. E o Supremo agora está tendo o que dizer, porque puxou para si essa discussão, que é isso que não é a dele. O Supremo tem sumo lá falando que dizer o que é a indenização ou não, não é dele, é do STP, pode dizer isso, porque é questão de prova, de matéria que a gente falou, mas, vê essa dica de novo, ah, vou dizer o que é, o que não é. Por exemplo, estão julgando agora se salário e maternidade é indenização ou não. Só que traz um ponto dizendo que paternidade era, ou paternidade não era, que paternidade incide em INSS. Então, como é que maternidade não incide e paternidade incide? Aí, quer dizer, hoje, como o dezembro nós temos hoje? Pacificado no STJ, recursos repetitivos, ok. A procuradoria está observando o Supremo, tentando melhorar a situação dela, o Supremo tendo que olhar de novo item a item, dizendo por que puxou esse assunto. E isso, né, André, repercute muito, por quê? Puxou de novo esse assunto e isso não está sendo aceito mais administrativamente. O que isso reflete no contribuinte? O contribuinte que estava, teoricamente, tomando aquele crédito, que já era pacificado, você não tinha discussão, voltou a ter essa discussão, ele voltou a ser, poder ser autuado, então, gerou um impacto no contribuinte muito grande. E agora, os contribuintes estão tendo que entrar novamente com as ações, mesmo das verbas, muitos contribuintes, mesmo nas verbas que se digam pacificadas, eles têm medo para poder acontecer novamente isso. Então, eles querem ter uma determinação judicial, eles querem ter uma segurança jurídica, querem ter a própria decisão, entendeu? É isso que tem, a gente tem sentido com os nossos contribuintes. Pô, mas vai ser assim sempre? A gente fala, é, pela segurança jurídica, a gente recomenda a gente entrar com a ação, mas essas pacificadas, a gente entende que já pode, sim, tomar os créditos, o problema grande é das não pacificadas. A gente está falando de verbas já consolidadas e verbas em discussão, entende? Temos várias em discussão ainda. Carol, e qual o impacto disso, dessa decisão para as empresas? Impacto, tu diz, o financeiro, né? É, o financeiro. Como essas verbas entram na folha como remuneração e a folha vai lá em cima, né? Então, a gente configurando como indenização, o, claro, as pacificadas, como a Dani falou ali, que é o que os juízes estão aceitando, né? Diminui gradativamente, né? Ano a ano e compensando todos os tributos ali, cai o valor da folha do empreendedor, né? Do, do, do empregador, no caso. cair em quanto, Dani? É possível dizer? Assim, a gente faz uma estimativa, a gente fala assim, ó, se todas, se hoje saísse uma decisão da STF, de todas as verbas foram, todas as verbas indenizatórias, que a gente diz indenizatórias, forem consideradas realmente não são salários, a gente soma a quase uma folha por ano do contribuinte. Então, ele economiza uma folha dele. Cada mês, um doze avos. Exatamente. Chegando no final, ele tem uma folha de economia, uma folha salarial. O que é uma folha salarial, Dani? É você pegar tudo o que você paga no mês inteiro para todos os seus funcionários. Você vai economizar isso? Não é isso, André? De forma prática, André, o que que hoje, sem falar em números, mas falando em o que se paga, o que que eu poderia tirar de remuneração e colocar como indenizatória? Porque para o empregado é dinheiro no bolso. Aqui a gente está discutindo uma semântica aos olhos do INSS, né? É isso aí, exatamente. E como falou, o empregado não está discutindo, ele nem sabe esse ponto, acho que não tem direito de discutir. Até porque o empregado, no caso, tem uma vantagem que ele tem um imitador, né? Então, a base de cálculo dele vai até 5 mil, alguma coisa. Acho que agora dá quase 6 mil reais. E a base de cálculo dele do INSS vai até isso no máximo. 11% sobre isso. Não tem impacto maiormente nas empresas. E aí nós temos alguns cenários com esses vai e vens, né? Aquela chama de boomerang do judiciário. Isso aí é complicado, porque você vê que uma discussão é de 90 e pouco. Aí já tem um posicionamento do STJ, depois o STJ confirma esse posicionamento, bota recurso repetitivo, encerrou o assunto em alguns pontos. A lei diz isso. Procuradoria dá ok, recita dá ok, começa a todo mundo usar alguns itens, outros não. Então, empresas já que fizeram exclusão administrativamente, empresas têm mandado de segurança, ações transitárias em julgado, favoráveis. Tem empresas que têm decisões, Carlos, transitárias em julgado, favoravelmente. o que lá atrás não estava perdendo, eles desistiram de recorrer. Ficou. E aí chega agora, assim, segundo a procuradoria, tem uma reabertura da discussão, que eu acho que não tem. Eu acho que o Supremo está só aqui, como eles complicam muito, tem uma ideia, para dizer que a contribuição social à cargo do empregador incide sobre grãos habituais do empregado, ou os caras fazem uma decisão em 90 páginas, cara. Exatamente. Isso me lembra uma banda de castaneja chamada Nem Li, Nem Lerei. Não tem que ver. Mas pelo menos isso. E o ponto legal também, essa discussão todinha, que é do STJ, que o André está falando, toda essa discussão foi no STJ massivamente, discutida massivamente. Hoje, essa semana, a gente tem no STF o julgamento do salário maternidade como verbo indenizatório. É super novo, mas é uma decisão lá, o STJ vem falando, alguns falam que é verbo indenizatório, outros falam que não é verbo indenizatório. Aí, o STF falou que já não ia se envolver nisso, mas agora caiu no colo deles novamente. Então, assim, a gente está falando de uma coisa super atual, que esse vai e vem super atual e super velho ao mesmo tempo, porque está vindo lá desde 1900 e bolinha, que vem discutindo, 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 STJ bateu o martelo várias vezes, só que agora levou-se toda a tona trazendo. E agora, STF? O que eu julgo? Mais ou menos isso. E fica esse ponto, Carlos, para poder dar uma reforçadinha, na questão do STF, porque tem gente achando que vai mudar, porque o STF voltou a discutir, todo mundo se apavora. Quando o STF volta a discutir alguma coisa, as pessoas chegam e ficam apavoradas. A gente está vendo isso o tempo todo. Esse ativinho, o protagonismo do STF, mudando coisa o tempo todo. Só que, quando a gente pega com frieza, com calma, e lê um pouquinho a decisão, a gente vê que não mudou nada. Ele está só reforçando aquilo que desde o Joaquim Barbosa falou em 2005. Você falou o seguinte, Se a procuradoria quisesse, não jogaria esse caso de novo na tela, não é? Isso, exatamente. Ele voltou para o seguir. Ele falou assim, ah, não, porque como ele disse que é habitual, vamos discutir com a habitualidade. Só que a habitualidade, aí é um conceito que está na Constituição. Não sei se é constitucional esse conceito. Volta para a questão de prova. Eu vou mostrar o que é habitual ou não. Então, vamos lá. Se eu tirar a FES de todo ano, é habitual. Se eu tirar a FES de um ano e meio, um ano e meio, é habitual? Se eu tirar a FES anunciando, não é habitual? Se eu tirar a FES em meses diferentes, é habitual? 13º. Por que existe o 13º? Acho que ninguém nunca falou isso. Vou falar aqui de orelhada, uma curiosidade. Mas vamos lá. Carlos, trabalha com importação. Como é que o americano recebe remuneração, Carlos? Semana, hora e pago no final da semana. Toda semana. Quantas semanas ele recebe? 52, né? O Brasil recebe como? Mensalter, 30 dias, tem meses que tem um dia a mais, meses que tem um dia a menos. Isso aí, você dá uma tungada no cara de quantas semanas? Mais uma, mais quatro semanas. Mais quatro semanas. Deveriam ser 56 semanas, e não 52, né? Não, deveriam ser 52 semanas, a gente só recebe 48 semanas. 48, é verdade. Eu conto a a vez. Então, por isso que tem um 13º. É mais uma... Compensação, né? É, para cabelar, 13º para pagar certo. Fala, amigo, faça a conta. O cara recebeu 12 meses só, eles estão roubando quatro semanas do cara. Aí, inventar o 13º, em vez de pagar o americano semanalmente, até que fale, olha, eu vou apurar a sua remuneração semanal, mas eu boto em seu bolso quinzenalmente ou mensalmente, não. E ia ter meses que ele ia ganhar cinco... Semanas. Semanas. Exatamente. Aí, para não fazer isso, jogou essa fixação, metodécia no terceiro. Por quê? Para poder lá, nosso Vargas, dizer que é o pai dos pobres, dos trabalhadores, e que é a situação. Então, esse décimo terceiro em si, aí, quando você quer discutir como um indenizatório, você diz que não, é uma coisa extra, que não existe, não tem trabalho relacionado. Quando você ir para a discussão da procuradoria, que ele não esteve me ouvindo, você fala, opa, esse décimo terceiro foi uma ficção para remunerar a quantidade de semanas que existe. Então, é remuneração. Cara, então, assim, é uma discussão complicada, o empresário fica nesse meio, esse tiroteio, para lá e para cá, o que fazer. Como você falou, acontece esses chutes, esses negócios, assim, ah, 50%, 40%, que é sem embasamento real do negócio, porque se eu for olhar o seu negócio em si... E que pode ser questionado, pode ser questionado pela... Com certeza. ...pelo INSS. De onde você teve essa conta, né? É, não é receita de bolo, como eu falei. Não. Então, hoje... Maria, de cada empresa, de cada ramo, do tamanho da empresa... Há algum tempo. É só olhando a folha mesmo e vendo quais verbas ela tem ali na folha dela, né? Isso aí. até porque um exemplo bom é o auxílio alimentação e o vale-transporte. Nem todas as empresas pagam esses benefícios. Sim. E eles podem ser deduzidos, né? Mas esses dois benefícios eu posso pagar como verba indenizatória? Pode. Já está consolidado. Independente... Independente de quanto eles sejam valor fixo em relação ao salário. Sim. Pois é. Que o meu contador não esteja vendo, porque ele disse que só pode ser até 50%. É isso a questão trabalhista. Para poder ter o risco de você ficar falciando informações. Falciando as informações. Porque aí, quando entra a discussão trabalhista, você entra na esfera trabalhista, você vai falar assim, ah, mas você está enchendo o seu auxílio alimentação, burlando o seu auxílio alimentação para não pagar INSS. Que é também aquelas gratificações pagas por fora que você também não paga, é o chamado salário pago por fora, que é muito conhecido. Muito comum também. Você não paga INSS. Porque você pagou por fora, você paga na conta ali do funcionário. Mesma coisa, você inchar, o vale transporte. Mas se paga na conta do funcionário, o funcionário tem um comprovante, acabou. Isso também. É aí que é o problema. A única coisa que tem que ser feita, se ele não quer pagar imposto, nunca ter problema, é pagar em dinheiro num quarto escuro e nem na frente de ninguém. Não, sem recibo, sem nada. qualquer outra coisa é passível de discussão trabalhista. Isso. E o ponto, Carlos, que tem essa questão de metade ou 40%, o que for, na verdade, são mais as questões de precauções e vão criando esse embasamento. Mas todos são passíveis de discussão. Vamos dar um exemplo. Um cara que ganha o salário mínimo, certo? E ele está na empresa que tem uma estrutura bacana. essa empresa dá de vale a alimentação para ele, ou refeição, às vezes, mil reais, dependendo do que estiver. Se o cara trabalha em São Paulo, ele recebe quase mil reais de vale a refeição ou alimentação. Aí você bota nessa um plano de saúde, você bota o vale o transporte, que vale o transporte só pode deduzir até 6% da base do salário dele, ele vai botar no bolso 900 conto, e vai receber mil e pouco de benefício. E aí? Está ilegal isso? Está errado? Não. É a convenção trabalhista, é a classe dele, é o acordo trabalhista que tem no sindicato, e ele recebe aquilo. Porque o vale a alimentação, o vale a refeição, o vale o transporte, não está distrito ou vinculado ao cargo e salário do cara. Não é assim que eu sou diretor e ganho mais vale a refeição do que o outro, do que o pior. É o mesmo. É onde a gente se iguala, a gente come no mesmo lugar, geralmente. Legal. Legal. Acabou o nosso tempo. Dá para falar mais dois dias aqui sobre esse assunto. Resumindo, o STF puxou para cima deles um problema e tem que decidir para dizer o que é habitual ou não. É isso aqui, nós ficamos 40 minutos discutindo o que é habitual. É isso. E uma das habitualidades dele, 2017, quem puxou essa pergunta, ele falou isso em 90 páginas. Então, dá um desconto para a gente, a gente falou só 40 minutos. Pois é, esse projeto de falar de tributário para empresas e empresários ainda tem muitos assuntos pela frente. A gente vai voltar aqui várias outras vezes. Obrigado, Daniele. Obrigado, Caroline. Obrigado, André. E até um próximo bate-papo. Até mais.